Oi, oi meninas! Tô na rua Tô gravando um vlog pra vocês O sol está insuportável Não sei se vai dar pra vocês conseguirem me ver Tá muito ruim Eu tô chegando aqui no Shopping Itabuão Vou mostrar pra vocês Esse aqui é o shopping Deu pra vocês verem? Então, tô chegando aqui Na verdade, já é finalzinho de tarde Já não foi o comecinho de noite Já é umas 6 horas E eu vim aqui especificamente Nas flores americanas Se não tiver muito lotado Gente, cheguei, tá lotado Não dá pra filmar muito pra vocês não Mas o caderno que eu falei são esses aqui R$6,99, olha eles são bons São da Tilibra Só que são assim, capinhas bem simples Tá vendo? Não é nada de... O mais bonitinho que tem é esse aqui Mas ele é feminino Tá vendo? Lá tem... O Sandu tem uns lilás Mas eu não sei se o Vim vai querer Porque são capinhas mais simples Olha que linda essa Lindo Tem esse aqui também Olha que fofinho R$7,00, gente Bonitos Eu gosto de capinha mais clássica Mas eu acho que o Vim não vai querer Vou continuar aqui Daqui a pouco eu volto Olha meninas Folha de sulfite R$2,99 Tem caderno De 15 matérias por R$10,99 Tem bastante coisinha legal Aqui não dá pra filmar muito Porque tá muito cheio E as pessoas ficam olhando pra mim Essa louca tá falando Essa louca tá falando Que fofinho Que fofo Joãoinho Esse tá R$12,99 Olha isso aqui Gente, olha que lindo Gente, eu não tenho coragem De dar R$25,00 no caderno Olha isso Que detalhes dourados Olha Gente, eu não tenho coragem Olha isso Tá gravado aí? Tá gravado, tá? Gente, tô aqui na Telha Norte Vocês não sabem Como eu sou louca por loja de material de construção Gosto de tinta Amo tinta Amo rolinho de pintar Amo tudo Só que eu tô com um jornalzinho aqui na mão pra me disfarçar Porque eles não querem que eu filme, sabe? É qualquer coisa aí, ó Disfarço vocês Eu tô procurando Tinta esmalte à base de água Tem um moço ali Tem um moço ali, ó Tá vendo? Ele não quer que eu filme Vamos atrás, ó? De tinta? Vamos ver o preço da tinta? Hum Tá vendo? Tinta esmalte à base de água E aí Tinta esmalte à base de água Gente, que calor insuportável. Eu cheguei já faz um tempinho, mas aí eu fui levar o... Eu não sou boa com essas coisas. Eu fui levar o Ricardo na minha mãe, que ele vai dormir lá na minha mãe. E aí eu fui mostrar as coisinhas que eu comprei. Na verdade, eu não achei muita coisa do que... Muita coisa que eu tava procurando, não, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu passei na telha norte, que eu filmei um pouquinho só pra vocês, porque eles não me deixaram filmar mais. Comprei uma vela pro filtro. Meu filtro é aquele de torneira, sabe? Que tem a torneira e o filtro junto. Depois eu mostro pra vocês. Aí eu comprei uma vela, paguei 20 reais. Aumentou, porque a última vez que eu comprei eu paguei 9. Depois eu paguei 12, agora foi pra 20. Olha só. Comprei lixa. Na telha norte, lixa de madeira. Comprei duas lixas número 100. E comprei quatro lixas número 80. Vocês vão saber mais pra frente por que que eu comprei essa lixa. Aí na Americanas, comprei chocolate. Andaram comendo. Cada um já comeu o seu respectivo. E na Americaninha, comprar chocolate aqui em casa é suicídio, sabe? Eles me matam mesmo. Aí meu filho comprou duas mídias. Acho que foi 1,39. 1,40 cada uma. É baratinho. Mídia. E aí eu mostrei pra vocês. Eu filmei um pouco lá do... Gente, como é que eu faço pra aparecer sem aparecer o celular? Burra, né? Aí eu mostrei... Pra vocês os cadernos. Vocês vão ter que me ver assim, porque eu não sei como é que eu vou fazer o contrário agora. Tá? Tá, é assim mesmo. Aí eu mostrei pra vocês os cadernos, um mais ou menos que o outro. Vocês já viram aí no vídeo. Os cadernos lindos, lindos, lindos. Tem cadernos com preço bom e tem cadernos com preços exorbitantes. Gente, é um absurdo. Aí eu vi, escolheu um. Dois modelos só. Tinha vários modelos, mas ele só gostou de dois. Aí ele comprou esse aqui que eu achei bem bonitinho. Olha. Bem, bem masculino mesmo. Tá, ó. Ele é de 200 folhas ou 10 matérias. Que, na verdade, não é 10 matérias, não é coisa de cima nenhuma. É só pela espessura mesmo, né? Ele comprou dois desse, ó. Bem bonitinho. Meu filho tá numa fase black. Coisa de adolescente. Aí ele comprou esse aqui. Esse aqui já é da Tilibra, ó. Por isso que eu achei bom o preço, gente. Porque é caderno bom, olha. Da Tilibra. Também de 10 matérias. Aí ele comprou dois iguais. Aí o Cassula gostou. E comprou desse. Porque o Ricardo já tem material. Comprei esse aqui. É a mesma marca Tilibra, só que o do Ricardo é de uma matéria só. Ó. Sem folhas. E eu comprei lá também a... A que eu mostrei pra vocês. Tava um precinho bem bacana. Nas folhas de sulfite. Né? Tava 3 reais. Eu só comprei 200. 202 pacotinho, ó. 200 folhas. Porque aqui em casa ainda tem... Um pacote de 100 e mais um pouquinho. Então eu só comprei 100. Então, meninas. A receitinha é assim. Aqui pro liquidificador tem um litro de leite. Tem que ser no liquidificador, tá? Senão não dá certo. Aqui tem gelo. Aqui tem mais ou menos duas folhas de gelo. E aqui tem goiabada. Tá? É uma goiabada pequena. Por isso que é Zé Goiaba. O nome do Ricardo. Porque aqui tem goiabada, gente. Uma boca quente d'água. Aquela pequenininha de 200 gramas, sabe? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa goiabada e pôr no liquidificador com ele funcionando. É o que eu vou pôr depois no áudio pra vocês. Aí vocês não vão ver. Eu vou ligar o meu liquidificador. Vou pôr no áudio. Vou pôr no aguiaabada aos poucos com ele ligado. Por quê? Porque eu já tive a experiência de colocar a goiabada lá dentro. Colocar o leite. Colocar o gelo e bater. E trincar o meu copo do liquidificador. Porque o meu copo não é de vidro, tá? O meu copo, infelizmente, é de plástico. Então eu preferi colocando a goiabada aos poucos. Eu abro aqui, ó. E vou despejando colocando a goiabada. Tá? Enquanto ele bate. Então bora lá fazer pra gente ver no que dá. Tá bom? Vamos lá. E aí Minha jarrinha, tá? Minha jarrinha da Tapau é muito fofa. Mostrar pra vocês como isso é cremoso. Ó, presta atenção. Olha isso. Ó. Gente. Isso é delicioso. Tá? Façam na sua casa. Dá até pra colocar uma pedrinha de gelo aqui. Se você acha que aqui fica muito gelado pra criançada, faz sem gelo. Põe o gelo depois individualmente no copo. Ele fica muito cremoso, gente. Muito cremoso e não fica melado. Pode tomar sem medo, tranquilo, que não fica muito doce. Tá? É muito, muito gostoso. Então é isso, gatonas, tá? Vou ficando por aqui hoje. Amanhã cedinho eu volto pra gente poder ir pra 25 de março juntas, todas nós. Amanhã cedinho eu volto, tá? Então por enquanto é só. Durmam bem. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau. Bom dia. Bom dia, bom dia. Hoje é segunda, gente. Conforme eu prometi pra vocês, eu tô aqui com a cara inchada, com a voz de sono. Parece que eu acabei de acordar, né? Mas não acabei não. Na verdade eu nem dormi. Esse calor infernal não me deixou dormir. Conforme eu prometi pra vocês, nós vamos pra 25 de março agora. Vou ver se eu consigo filmar pra vocês, gente. Vou filmar o máximo que eu puder, tá? Porque tem muita gente. Tem algumas celulares lá que eu já sei que eles não deixam a gente filmar. Então eu vou tentar fazer o máximo possível pra poder mostrar as coisas pra vocês, tá bom? Então é isso. Agora é 8h10. Daqui a pouco a gente se fala. Beijo. Chegando no armarinho do Fernando. Lota a derrinha, gente. Vou filmar o que dá. Olha. Vai. Vai. Vai, filho. Gente, eu tô aqui no armário do Fernando, na teção de louça. Eu não tô conseguindo filmar pra você, que a memória do celular tá ficando cheia. Eu fui comprar material, também não deu pra ver que tava muito, muito cheio. Então quando eu achar uma coisa bem interessante, eu mostro pra vocês, tá bom? Beijinho. Meninas, olha que cantinho mais legal que eu achei do silicone. Você dá aquele kit ali de fazer bolo. Olha as forminhas, os kits com forminha. Que lindo. Gostei dessa, ó. Vem, ó. Ela é de coraçãozinho. Sai... Opa, foca, filho. Sai 10 reais. Ó. Com seis forminhas. Uma mais lindinha que a outra. Aqui tem os pegadorzinhos de panela, ó. R$ 6,90. Que baratinho. Forma pra fazer pão. Forma de bolo. Olha essa. De coração que linda. Funil de silicone. Olha a forminha de gelo. Que safuxa, gente. R$ 11,00. Olha. Que linda. Tem bastante coisa aqui de silicone. É pra cá, já tem os utensílios de silicone. Olha essa aqui, que linda. Olha o pincel. Fofo. Tudo de silicone, gente. Olha. Uma graça. Faca. Tem bastante coisa. A loja chama Mina. Tem umas coisas tão fofas. Olha isso. Olha a delicadeza dessa xícara. Olha. Olha isso aqui, gente. Que fofo. Pra você fazer o pão juntinho. Olha esse bolo que lindo. Olha, gente. Olha essa xícara. Cara da riqueza. Tem umas coisas muito fofas. Assim, o setor de coisa fofa é pequenininho, sabe? Mas é fofo. Olha que lindos. De cupcakes. Me lembra a Paula Germani. Ela é louca por cupcakes. Vamos ver o que tem aqui atrás. Tem um pessoal ali. Depois eu vou lá pra gente ver. Ai, olha esses carrinhos. Já tive uma ideia pra esses carrinhos. Vou passar pra vocês o que eu vou fazer pra mim. É, pra você colocar aqueles sachezinhos de tempero. Pra quem usa sazon, orégano e tal. Olha que legal. Caldo de carne, legumes. Você coloca aqui. Tem umas coisas bem legais. Tem maiorzinho, ó. Tem umas coisas bem legais. Galinha. Pra quem gosta das galinhas. Pra pôr em cima da geladeira. Porta guardanapo. Suporte pra talher. Pra pôr numa mesa. Quando você vai receber uma visita. Bicicletinha pra apoiar a caça de vinho. Tem umas coisas fofas. Não posso filmar muito. Porque eu tô filmando escondido. E não demora. Eu vou ficar sem memória pra minha câmera. Olha aqui. Quer ver? Olha que coisa linda. Olha, um relógio. Uma bicicletinha com relógio. Ali tem umas xícaras. Olha que fofo. Este copo. Estou quase comprando um pra mim. Olha que lindo. Oi, oi, lindonas. Eu acabei de chegar da 25. Eu tô esbaforida. Tá um calor insuportável naquele lugar. E aí você pega o ônibus, o metrô. Misericórdia. Eu já vi em casa quase agora. Vamos colocar. Ajeitar umas coisinhas. E eu fui com o intuito mesmo de comprar material escolar. Que nem eu falei pra vocês. Eu fui pra isso. E basicamente eu comprei isso. Não foi muita coisa. Mas eu vou mostrar pra vocês porque apesar de não ter sido muita coisa, compensou. Eu tava fazendo as contas com o meu esposo. Nós conseguimos economizar no plano que a gente tinha feito. No orçamento que a gente tinha feito. A gente conseguiu economizar quase 100 reais. Né, Rô? Isso. Então super compensou. Mesmo com as mochilas. E aí a primeira coisa que eu comprei foi a mochila. Eu compro naquelas lojas dos japoneses. Sabe aqueles box que os coreanos têm? Então eu sempre compro. Num coreano eu sempre entro e compro as mochilas porque tem um preço super bom. Tem mochilas de todo tipo, tamanho, valor, qualidade. De todo, pra todos os gostos e bolsos tem. E eu sempre compro lá. Então eu comprei essa aqui pro Ricardo. Ó. Ela é uma mochila pretinha básica. Com bolsinho. O que eu gosto das mochilas deles é que a mochila é reforçada. Tá vendo? Olha. Ela tem um acabamento bem bacana. As alças são estofadinhas. Aqui também, ó. Tem um acabamento bem legal. É super reforçada, ó. Ela é toda travetada. Sabe que não tem perigo da alça soltar. Tá? Elas têm um recorte bonitinho. E aqui dentro tem essa parte aqui, ó. Seria pra colocar um notebook. Mas eles sempre colocam aquelas pastas elásticas, apostilas. Eles colocam aqui. Tá? É... Eu paguei 60 reais na do Ricardo. Tá? Também tem bolsinho. E toda cheia de bolsas. Eu paguei 60 reais na do Ricardo. E eu comprei a do Victor. Foi o mesmo valor. Só que a do Victor é maior. Porque a do Victor é basicamente maior. O Victor carrega mais material. E a do Victor tem muitos bolsos. Porque o Victor gosta de coisinhas. Sabe? De rebolsos. Então, tem um aqui na frente. Né? Aí tem esse aqui também. Aqui também na frente. Aí tem outro bolso. Vai com jeito, né? Viviane com a mochila é boa, mas não é de aço. Aí aqui também, ó. São dois zifers, né? Pra você poder... Olha aqui. Olha a grossura desse zifers, gente. Olha. É super reforçada, gente. Ó. Bem profunda. Ela é bem larga, ó. Tá vendo? Bem legal. Bolsinha estofada. Também super reforçada. Também 60 reais. Não vou falar pra vocês. Dar o endereço pra vocês direitinho. Porque tem muitos coreanos, gente. Mas é o primeiro... Você descer na ladeira Porto Geral. Do lado... Aí você atravessa a rua pra entrar na 25. Desce a ladeira. Do lado direito da rua 25 de março. É o primeiro shoppingzinho que tem de box. Assim, vários boxzinhos, sabe? Que vende essas coisas de xinguininho. Foi lá que eu comprei. Aí, de material escolar. Esses foram no Amarinho Fernando. Coisinha básica, tá, gente? Comprei caderno. O Vitor dama os cadernos de Ciaçai. E um do Pai Corinthians. Que ele é corintiano. Ele ama. Aí eu falo pra vocês. Olha a diferença. Ontem eu mostrei pra vocês cadernos na loja americana por 7 reais de 10 matérias. Esses aqui também são de 10 matérias. Sabe quanto, gente? 17 reais. Só porque a capa é do Ciaçai e do Corinthians. Do Corinthians e do Ciaçai. 17 reais. 10 reais mais caro. Mas vale mais o gosto de um filho do que o dinheiro no bolso. Como diz a minha mãe, né? Comprei um rolo de papel contact. Que eu não sei quanto saiu. Eu sempre compro papel contact preto, gente. Às vezes eu nem preciso. Mas eu compro porque um dia eu vou precisar. E eu sempre compro. Papel contact. Aí eu comprei compasso. O que mais que nós compramos, Rô? Aí a gente compra branquinho. Olha só. 2 reais e 10 corretivo. Aí o kit de canetas da Filometrica Piper Mesh. Que eles amam essa caneta. Eu também gosto. Só 3 reais com 3 canetas. Eu comprei várias. Vou ver se eu acho que eu vou mostrar pra vocês. Passe de elástico. Olha que bonitinha essas passes. Elas tem detalhezinhos, ó. Eu paguei... Quanto foi? 1,60. 1,60. Do Ricardo é vermelho. O Ricardo é apaixonado por vermelho. E do Vitor, pra variar, é preto. São coisas bem simples, sabe, gente? Os meus filhos... Tirando capa de caderno. É só o joão do Vitor. O Vitor é mais inteligente. Mas de resto, eles não são enjoados, não. Porque... Eu primo pela qualidade das coisas, mas com preço bom. Tá? Aí comprei algumas folhas de almaço. Porque o Ricardo, nessa escola que o Ricardo vai estudar, usa bastante folhas de almaço. Da Tilibra. Paguei 2 reais o pacotinho. Com... 16 folhas. Tá? Comprei 3 pacotinhos. O que mais que nós estamos comprando? Pacote eu não comprei nada, gente. Onde eu vou, eu compro um pacote de guardanapo. Eu sempre acho que eu vou precisar de guardanapo. Paguei 60 centavos. Mais canetas. Um cortador de unha gigante. Régua. 1 real cada régua. E compramos... Mais canetas. Mais canetas. Essa daqui é a caneta em gel. Essa é a do Rua Preta. 4,50. Essa daqui é aquela da Paper Mate. Mais branquinho. Essa aqui também é em gel, só que é vermelha. Do Vitor. Comprei o kit de borracha preta. Do Vitor. Essa aqui é... 2,30. Ó. Duas borrachinhas por 2,30. Focou? Uhum. E esses aqui que eu ricardou nessas borrachas do nosso tempo de escola. Ricardou nessas borrachas. E pra falar que eu não comprei material escolar. Tem mais caneta e mais branquinho aqui, ó. Eu comprei um jogo de copo pra mim. Conforme eu falei pra vocês no meu vlog, ontem copo aqui em casa tem que ser de aço. Porque eu compro 6 copos hoje e amanhã. Depois de amanhã eu vou ter 3, tá? Então eu compro... Não compro copo caro, nem copo estiloso, porque eu sei que não vai durar. Esse eu paguei 6,80 reais. Um joguinho de copos também no armarinho Fernando. E comprei que eu gosto muito. Comprei um saboneteinho-tim-tim. Eu compro lá também no armarinho Fernando. Eu sempre compro. Tá? Lá. E... O armarinho Fernando foi só isso, gente. Tá vendo? Esse foi o material que eu comprei pros meninos. Simples e básico. Quando eu falei que eu também não comprei nada, eu comprei tecido. Ontem eu comprei lixa. Vocês viram lá. Né? Não achei a tinta que eu queria. Aí eu comprei tecido, porque eles vão fazer bagunça. Eu e vocês. Espero que o próximo vídeo seja das nossas bagunças. Aí eu comprei 3 tecidinhos de algodão. Comprei esse aqui verdinho, bem fofinho, ó. Esse é 100% algodão. Comprei na Améas e Shofi. Esse tecido. Eu achei ele muito lindinho. Muito bem bonitinho, fofinho, verdinho. Comprei esse aqui. De gato. Ó, que bonitinho. Marrom, de gatinho. Nós vamos ter vídeos de DIY. E comprei esse aqui com algodão cru. Tecido bem cru, bem grosso mesmo, ó. Vocês vão ver o que eu vou fazer com eles. Tá bom? Então foi isso que eu comprei. Nada de demais, não. Mas vocês falam, eu vi antes de ir pra comprações. Eu fui pra comprações porque eu economizei 100 reais, gente. Se eu tivesse comprado por aqui, eu teria gastado mais do que isso. Pode ter certeza. Tá? Só de economia foi 100 reais. E a gente tem que economizar. Porque verão não cai do céu. Tá? Mão de vaca eu não sou. Eu sou econômica. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog muito louco. Todo picadinho. Cheio de coisinhas diferentes. E é um padrão novo de vídeo aqui pro nosso canal. Tá bom? Eu faço tudo pensando em vocês. Um beijo. Não esquece de clicar em gostei pra ajudar a divulgar o vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Olha o que eu ganhei do meu filho Vitor. Que lindo. Olha. Que luxo esse brinco. Esqueci de mostrar ele aí nas comprinhas. Olha. Gente, lindo, né? Uma graça. Meu filho tem bom gosto. Achei lindo pra pôr com vestido, com salhão. Muito lindo. Então é isso. Agora sim, tchau. Beijo.